Música Salve galera, tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aqui ao canal PlayAndroid. Se você é novo por aqui, se inscreva e seja feliz. Se você já é aqui da casa, dê o seu like no vídeo, que esse vídeo merece muito, muito, muitos likes, beleza? Então pessoal, o Android 7.0 já é oficial. A nova versão começará a chegar aos dispositivos da linha Nexus nos próximos dias. Depois disso, teremos um update gradual dos smartphones das fabricantes parceiras do Google. Então, neste vídeo, confira quais são as fabricantes que já confirmaram a atualização dos seus aparelhos para a versão final do Android 7.0. Vamos lá? Bom pessoal, os dispositivos que aparecerão na tabela devem ser os primeiros a receber a versão oficial do novo sistema do Android. São eles da linha Nexus, o Google Nexus 5X, o Nexus 6, o Nexus 6P, o Nexus 9, o Nexus Player e o Google Pixel C. Esses são os aparelhos da linha Nexus que irão receber o Android 7.0. Agora vamos para os aparelhos da fabricante LG. Bom pessoal, é de início, vai sair para o G5, confirmado, e para o V20, confirmadíssimo também. Agora, para os aparelhos da linha Sony. A Sony ainda não divulgou quais dispositivos devem receber o Android 7.0. No entanto, podemos presumir que o Xperia Z3 é um forte candidato que receberá a sétima versão do sistema. Visto que o modelo é representante da fase de testes públicos da Sony, né? Então pessoal, apenas o Z3 ainda presumindo a confirmação dele aqui da linha da fabricante Sony. Agora para a Motorola Lenovo. Bom pessoal, após o lançamento dos novos smartphones da linha Moto G, a Lenovo confirmou que o Moto G4, Moto G4 Plus e Moto G4 Play irão receber atualização, tanto para o Android 7.0. O que era de se esperar já, né? Na segunda, lógico que os aparelhos devem receber atualização do sistema operacional por no mínimo 18 meses após o seu lançamento. Isso aí é Motorola, hein? Samsung, pessoal. Samsung tem vendido muito celular, como você já sabe, né? Ela vende muito mais que as outras fabricantes. Mas até agora não é conhecida pelos updates rápidos de sua gama de aparelhos, né? Seguindo a tradição, os primeiros dispositivos listados para receber a atualização do Android 7.0 são eles Galaxy Note 7, Galaxy S7, S7 EDG, Note 5, S6, S6 EDG, S6 EDG Plus ou mais. Esperamos ver muitos mais outros modelos desta marca, né? Da Samsung aí, nessa lista aí ao decorrer do tempo. Contudo, até o momento, é apenas estes aparelhos confirmados da linha Samsung. Agora, pessoal, HTC. A HTC confirmou a atualização de alguns de seus smartphones para Android 7.0. São eles, o HTC 10, HTC One A9 e o One M9. Confirmadíssimos. Então é isso, pessoal. E o seu aparelho já está disponível para receber a atualização do Android 7.0? O que você achou desta lista? Deixe em comentários lá. Essa aí é uma lista inicial até então. É claro que novos aparelhos aí aparecerão no decorrer do tempo. Então, deixe seu comentário lá para mim ler lá para ver o que você achou desta lista. E, enfim, é isso. Te espero no meu próximo vídeo. Fiquem com Deus sempre. Até o próximo. Olha só, pessoal. Não desliga aí o vídeo, não. Não troque de vídeo. Fica aqui um pouquinho que eu quero mostrar para vocês uma promoção super fantástica da loja Gearbest. Que é uma loja que a gente recomenda aqui no canal. Já comprei várias vezes lá. Já recebi vários produtos deles. E é uma loja super confiável que a gente recomenda aqui no canal Play Android. E hoje ela está com a promoção desse T-Class T-Book 16 Pro. Cara, eu vou mostrar um pouquinho sobre esse aparelho aqui para vocês. De início, eu já vou falar o preço dele. R$199,00. R$200,00 ele está custando. Fantástico esse aparelho. Vou mostrar para vocês um pouquinho sobre ele. Olha só que bonito ele é. Ele tem o Windows 10, tem o processador Intel X5. A tela dele é de 11.6. E a resolução de 1920 por 1080. Tem também Android 5.1. Dois sistemas. Ele é um keyboard e, claro, Dual OS. Dual OS é Android e Windows. E, cara, ele tem uma memória RAM de 4 GB de memória RAM. E a ROM dele é 64 GB. Olha só que bonito aí o aparelho. Muito lindo da Intel, né? Como vocês podem ver. Olha só. Mostrando mais um pouquinho aqui. Por um preço de R$199,00. Ou seja, R$200,00 arredondando ali. Muito bacana mesmo. Dois em um. Olha só. Precinho aí, especial. R$199,00. Bacana demais o preço. Vou transformar o preço aqui em reais. Olha só. Convertendo lá o dólar para o real. Vai sair por R$659,00. Esse T-Class T-Book 16 Pro. Dois em um. Windows 10 mais Android 5.1. E aqui temos mais uma promoção da Gearbest. São os produtos mais vendidos da Gearbest. E agora ela resolveu vender mesmo. Porque ela colocou esses aparelhos mais baratos. Os produtos mais baratos que ela vendeu. Agora estão mais baratos ainda. Então, confira aí. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Para você também conferir. Ok? Olha só. São produtos bacanas aí. Fones de ouvidos. Celulares também. Tabets, Ultrabook. Por preço muito baixo mesmo. Tá, pessoal? Então, confira aí. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vai lá e confira. Olha só. Tem smartwatch também. Por um preço super bacana. Olha só esse preço, meu. 7 dólares e 79. Não, tá errado isso, cara. 25 reais um smartwatch. Meu, vai lá. Link tá aqui na descrição do vídeo. Então, eu conto com você no próximo vídeo. E corre que essas promoções são por tempo limitado. Firmeza? Fiquem com Deus. Forte abraço.